Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aí para mais um dia de rotina no canal Vou tentar gravar um exercício que eu tinha mudado Lembra que eu falei que eu tinha feito com a digitação de mão direita errada Enfim, eu vou tentar fazer ele hoje Vamos ver se a mão já mecanizou Lembra que eu tinha mudado Lembra que eu tinha mudado E é isso Não é que não ficou muito ruim Deu para quebrar um galho Tá bom, vamos aqui para... Esse foi o exercício 14 O exercício 14 da edição 11 do segundo volume do método do Emílio Pujol Escreve Pujol com J Escola Razonada de la Guitarra Libro 2 Acho que seria a escola racional do violão Eu acho que seria isso Vamos agora ao exercício 15 da lição 14 O meu dedinho todo dia Enfim Oh mamãe, estou com a mão de espirra no compasso supplied ao reivindicar de mim O meu dedinho todo dia InjibNET Amém. 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 E foi. Aqui eu comecei a mexer um pouquinho com a pestana. Saca? A pestana tá horrorosa. Então eu não vou gravar a pestana pra vocês. Tá bom? Então outro dia eu gravo a pestana. Lição 19, exercício 22. Tchau. Amém. Lição 20, exercício 23. Amém. 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 Dá umas mastigadas aí, mães. A próxima melhora, porque eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Amém. 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 Esse foi a lição 21, exercício número 24 e temos mastigada. Amém. 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 Aparto. Obrigado, vocês. Obrigado, vocês. Obrigado, vocês. Obrigado, vocês. Obrigado, vocês. Por hoje é só, pessoal. Daqui a alguns dias... Daqui a algum tempo vai entrar exercício de arpejo, que é bem bonitinho. Vou dar só uma brincadinha aqui. Daqui a algum tempo vai entrar aqui. E é mais ou menos isso. Esse aqui é a lição 25, exercício 29. Manoel, eu estou fazendo agora. Enfim, então, até mais. Derreteu, ó. Então é isso. Até mais. Hoje eu consegui ficar em menos de 15 minutos. Até.